Esse aqui são os sírios, tá? Esse cara aqui, ele é juvenil, ele vai ficar bem maior, tá? Bem maior. Nossa, muito rápido. E esses aqui são os chineses. Também são juvenis, mas não vão crescer muito. 50, 75 gramas, eles ficam bem pequenininhos, bem bonzinhos, tá? Tchau, tchau. Chegaram, Lúcia. Ainda bem. Enfim, estava na hora, deu o que falasse já de hoje. Qual o bicho mais curioso que já chegou aqui? Na Gologa, a gente já transportou vários animaizinhos, mas acho que o mais curioso foi a onça pintada, né? Que a gente transportou recentemente. Que bacana a onça, cara. Legal, né? Sabe de onde veio, pra onde foi? Foi pra Cuiabá. Saiu daqui de São Paulo pra Cuiabá? Saiu daqui de São Paulo pra Cuiabá. Sensacional. Sensacional, né? É bom transportar e presenciar esse tipo de transporte que é especial pra gente também. Cadê? Todo mundo nenando depois de uma viagem cansativa. Agradecer muito a todos os aéreos e a todos que ajudaram a cuidar dele. Ó, amigos e familiares também de Manaus. Beijos, muito obrigada. Eu que agradeço. É uma preferência. Pra casa? Agora eu fui lá, doce lá. Você já conhece o Brasil Biomas? Pra manter o projeto funcionando, nós estamos lançando um projeto em NFTs com onças digitais. Ao ter uma, você receberá vários benefícios, tanto nos meus produtos como também nos meus serviços. Acesse www.bomaverso.com e garanta sua compra antecipada. Olá, bem-vindos à Casa dos Bichos. O que vocês viram sendo transportado pela Gol chegando de Manaus foram nossos hamsters Sirius. Eu, na verdade, não sei porque. Eu me apaixonei. Eu fui fazer uma ação numa loja lá em Manaus e aí tinham esses hamsters Sirius e eu falei... Eu peguei eles na mão, muito mansinhos, não sei o quê, apesar que ainda são juvenis. Eu falei... Eu vou levar lá pra casa. E aí a Gol trouxe pra gente. Gol, obrigado aí. Tamo junto. Já vai deixando seu like. Hoje nós estamos repondo os nossos hamsters chineses porque vivem muito pouco. A Fifó viveu com a gente três anos. Muita gente pergunta, cadê a Fifó? Cadê a Fifó? Morreu de velha. São dois a três anos é o tempo que vive um hamster. É muito pouco. Por que será? Aquele é muito acelerado? É muito acelerado, né? A gente tem isso de falar que cada batida do coração vai acabando a bateria. Então... Você vai viver 200 anos então, né? 200 anos. É lento. É um acotimento. Tá. A gente vai dar uma olhada então na diferença entre esses dois hamsters que são agora... É uma cuqueluche esses roedores porque eles podem ficar em espaços bastante reduzidos. Esses caras são... Ambos são de áreas desérticas, só que de locais diferentes, né? O hamster chinês, ele vem da Mongólia e da China. E o hamster sírio vem da Turquia e da Síria. No sul da Turquia e da Síria. Estão todos juntos aqui porque o chinês eu comprei aqui agora, enfim... Esse aqui são os sírios, tá? Esse cara aqui. Ele é juvenil. Ele vai ficar bem maior, tá? Bem maior. Nossa! Muito rápido. E esses aqui são os chineses. Os sírios também são juvenis, mas não vão crescer muito. 50, 75 gramas. Eles ficam bem pequenininhos, bem bonzinhos, tá? Não vão te morder. O sírio depende de como você tratar. Se você for um cara que fica ali brincando com seus pets, brincando com seus bichos sempre manuseando eles, eles vão ficar mansos. Se deixar eles num canto e esquecer deles, quando você for pegar, você vai levar uma mordida e ele vai assustar. Como é que vivem esses caras? Por enquanto, esses juvenis... O bom do sírio é um bicho solitário. Ele não gosta de companhia. Inclusive, ocorre até canibalismo entre esses caras. Ele vai crescer bem mais do que vocês estão vendo aqui. Vai ficar grande, tá? Mais ou menos desse tamanho. E eles gostam de ver sozinhos dentro da sua gaiola ou do seu, como eles chamam agora, da sua moradia. Já o chinês, você pode deixar o casalzinho que não tem problema. Eles até criam e não vai ter problema nenhum entre eles. Deixou o sírio junto, vai dar ruim. Vamos montar o espaço. Agora, eu vou montar a Zolini. Por enquanto, os três juvenis de sírio a gente pode deixar aqui. E aqui a gente deixa definitivamente o casalzinho de chinês. Agora, a gente vai ter que separar. As duas fêmeas talvez possam ficar juntas. Só o macho tem que separar, não é isso? Mas, por enquanto, o juvenil está de boa. O juvenil não tem problema. Então, vamos lá. O que precisa ter? Precisa ter um fundo serragem para você tirar ou, enfim, outro tipo de substrato que você possa estar retirando as fezes. Mas o bicho dá muito pouco trabalho. E, para falar a verdade, as fezes, a grande parte das fezes, especialmente aqui o chinês que a gente vai ter com esses tubinhos, ele gosta de... Ele fica muito tempo aqui dentro e defeca muito dentro dos tubinhos. Depois, tem que fazer manutenção e limpeza dos tubinhos. A gente não vai colocar tubinhos aqui no sírio. Eu vou colocar... O bicho está andando, você está ligado, né? Eu acho que eu vou tirar. Espera aí. Vamos colocar um desses tubinhos aí dentro ou você prefere colocar um desse maior aqui? Acho que vai ser muito grande para esse. Eles ficam melhor ainda mais agora no inverno. O que mais precisa aqui? Água e comida, é isso? E a rodinha aquela. Põe a rodinha aí. Meu, uma coisa importante, tem que mexer nesses caras sempre. Se não mexer nesses caras sempre, eles vão te morder quando você for mexer neles. Bem separado, está vendo? Olha lá. Bem separado. Esse é macho. Você viu a fêmea? É bem juntinho. O órgão sexual do ânus. Esses caras aqui, eles são onívoros, viu? Eles comem... Vão pôr para baixo, para cima. Eles comem insetos. Eles vão comer tubérculos, vão comer milhagens, legumes. Enfim, eles comem... Eles têm uma dieta bem variada. Eles vão crescer bastante. Outra coisa que é característica, assim... Eles enchem a bochecha. As bochechas deles são extensíveis e vão até o ombro, cara. Então, é comum eles acumularem comida dentro da bochecha, para poder depois se esconder para comer, tá? Pronto. Água. Esses caras, já foi. Agora, só precisa ficar de olho, porque eles ainda são juvenis, mas quando ficarem adultos, a gente tem que separar, deixar as duas fêmeas separadas do macho. E aí, finalmente, vamos montar, voltar a montar. Então, assim... Gente, a Fifó foi porque ficou velha. Infelizmente, todos nós seres vivos, nós um dia deixamos a nossa existência. Eles fazem tudo num cantinho só, né? As necessidades... Tá. E esse aqui vai até... Como é que a gente faz? Eles têm que subir... Opa! Apesar que eles podem entrar por aqui, ó. E sair por cima ali. Então... Tá de boa? Nem precisa fazer nada? É isso? Vamos tirar essa escadinha, então? Pode ser. Ou quer deixar ela... Essa escadinha aqui? Esse é muito grande, já tem a casinha deles. E aí... Comida. Acompanhar... Eu vou mostrar tudo o que acontece com esse... Especialmente com o chinês aqui. Porque ele com dois a três meses eles já reproduzem. Então nós vamos acompanhar esse casalzinho que pode ficar junto. Diferente do... Do Sírio que tem que ficar sozinho. Esses caras aqui... O carinha dele. Ah, que brava! Vocaliza muito. Que bravinha! Ó! Ó, que bravinha! Pronto. É isso. É um pet bem legal. Se você não tem muito espaço... Lembrando que se você não manusear teus pets... Não interagir com eles... Aí você um dia vai querer mostrar pra alguém... Vai pegar na mão e vai levar uma mordida... Aí você nunca mais pega na mão. Então assim... Não deixe o bicho esquecido. Interaja com eles. Beleza? A gente vai estar mostrando... O desenvolvimento tanto do chinês... Tanto do chinês... Como do Sírio aqui em casa. Valeu! 3 days later. Ela fugiu, escapou. Saiu da minha mão, cara. Tem que ficar esperto pra... Porque são rapidinhos. Aqui, aqui, aqui. Falei? Ela é rápida. Ela é muito rápida, mano. Deixa eu despachar você. Mas que fifó? Mas coloca! Mas que coloca! Mas que coloca! Você tá parecendo um... Um raio fúgido... Um brasão da esperança? Você tá parecendo um raio fúgido... Um brasão da esperança? Selecta roedores... Pra nós que temos muitos roedores... Cinco quilos. Pra você que tem menos roedores... Embalagens... Menores... De 500 gramas... Você encontra... Nas prateleiras das melhores lojas. Zando... Elas mejas de 100ml